oi galera do youtube aqui que fala com vocês é o júnior e eu estou trazendo com vocês o oi galera do minecraft 0.12.1 saiu por causa do minecraft 0.12.14 não estava quebrando alguns bloques o clima estava dando os bugs no minecraft como está quebrando agora mas em alguns não estava quebrando né então eu vou trazer esse vídeo aqui rapidamente porque eu estou com pressa mas até deixe seu like se você gostou do outro está na descrição e até o próximo vídeo fui